Eu fui pra cidade grande E se o Cuba lançar, o meu CD vai bombar sucesso no mundo inteiro E se o Cuba lançar, é fama, é só alegria Gente que o Cuba lançou, sucesso logo alcançou e hoje tá na mordomia E se o Cuba lançar, na mídia em primeira mão Tô louco querendo ver o Cuba lançar meu CD no rádio e televisão Eu fui pra cidade grande Pra lançar meu disco novo Minha vida agora muda Porque conheci o Cuba, um homem muito famoso O Cuba é empresário Dono de muito dinheiro E se o Cuba lançar, o meu CD vai bombar sucesso no mundo inteiro E se o Cuba lançar, é fama, é só alegria Gente que o Cuba lançou, sucesso logo alcançou e hoje tá na mordomia E se o Cuba lançar, na mídia em primeira mão Tô louco querendo ver o Cuba lançar meu CD no rádio e televisão Tô louco querendo ver o Cuba lançar meu CD no rádio e televisão Música Legenda Adriana Zanotto